Olá pessoal, tudo bom com vocês? Já estamos aqui no Guarujá, chegamos ontem à noite, por volta das nove e meia, super cansado, por isso que eu nem gravei nada pra vocês. Já dormimos, ó, pimpolinha, tá aqui no meio da cama, já deixei todas as coisinhas de praia, ó, ó, trocador dela, ó, esse hotel que a gente tá, chama Costa Balena, aqui no Guarujá, um Eduardo ali. E nós vamos ficar aqui no final de semana, primeira vez a Isabela na praia, então eu quis gravar tudo, registrar pra ela e pra vocês, tá bom? Então, me acompanha aí, e claro que também no meu Instagram, Ingrid Babi, mostrei muita coisa, tá certo? Então, vamos acordar pimpolha, vamos tomar café e ir pra praia, eu quero ouvir a reação dela na praia, então vem comigo, beijo! Tá acordada, falou que tá de pijama ainda, né? Vamos tomar café da manhã. É, papai pronto, vamos, né? São nem sete horas da manhã e já vai cedo, gente, pra, ó, ver a praia. Pro café, tô falando baixo, só tem a gente aqui no hotel, ó, que gostoso. Pegar frutinhas pra Isabela, suco natural, ó. Ó, tá tudo que eu não posso tá aqui, gente, mas hoje pode, porque a gente tá passeando. Café com leite, agora o Eduardo tá ali terminando de dar o cafezinho, ele já tem o café. Adelba tudo, ó, eu fico olhando, ó. Ih, não quer mais, ó, não quer mais, porque o meu afacinho não quer mais. Tá bonitinho. Gente, são 8h20 da manhã, só tem a gente na praia. Olha que delícia, olha que dia lindo. Olha lá, o Eduardo vindo pra Isabela, ó, esse aqui virado pra lua é o quiosque que tem parceria com o hotel. A gente vai montar nossas coisinhas ali, ó. Vamos pra praia? Olha, né, Isa? Olha que ventinho gostoso. Maravilhoso. Vamos rápido. Tá gostando, nenê? Shhh, a cara dela. Olha. Isa, não dá pra pôr o pé, não, tá muito gelada. A cara dela. Isa. Olha, tá olhando. Olha, Kiki. Vamos tomar um sol, né, filha? Olha lá, eu achei que ela ia estranhar a areia, gente. Nada, ó. Ai, que gostoso. Vai, engatinha, faz tudo que você tem direito. Papai tá... Ai, gente, que barato. Alô. Alô, é a areia. Ai, gente, tão gostoso essas descobertas, né? É, não deixa ela for na cor. Olha quem tá passando bronzeador. Bronzeador? Fala, não, papai. É protetor. Agora já são nove horas, né, Isa? Passar. Ela já comeu areia. Olha lá. O que foi? Tá comendo areia, gente. Isabela, tá difícil aqui, gente. Tá difícil aqui, gente. Vou passar na mão. Vem cá, me ajudar, Eduard. Eduard, ela tá comendo. Vamos, já voltamos da praia, né, Isabela? Aqui, ó. Ela tem que tomar água... cena de água quente, que eu vou mostrar pra vocês, só que eu não filmei. A gente tá fora, ó, que eu não filmei. Ali é um salão de festa bem legal, que dá tudo assim de debato também. E aqui, ó. Olha, eu mostrei. O pessoal ali tem uma cozinha, ó. O pessoal ali. Bem gostoso. Eu já dou de olho pra entrar. Só que você tá guardando. Você não pode entrar aí, Isa, frio. Você não vai entrar, papai? Não. Aí, ó. Eu já dou de cinza. Eu confesso que a gente tá muito gelada. Eu só tô com os pezinhos aqui, ó. A Isabela tá louca pra entrar a cara dela. Ó, estamos aqui no Jequitimar Shopping. Tem um brinquedinho aqui, ó. Vou botar um valorzinho. Gente, até estranho, ó. Muito vazio. Hum, acompanhado. Gostoso. O aquário, ó, que são os valores. O aquário do Carijá. A gente já veio no Beis de Guarda. Agora, vamos levar a Isabela, né, Isabela? Aqui, eu tinha que pegar chupetinho aqui, ó. Tadinha dela. Olha que marido, bem legal. Vou só brincar. Vamos ver. Olha a Isabela. Ai, olha a raia, que linda! Olha, gente! Olha, linda! Olha como peixe! Olha a cara dela, ela chora. Olha que coisa mais linda esse cavalo marinho. Não tem que pegar ele. Olha que lindo! Você quer pegar o peixe, Isa? Olha o peixe! Pega! Olha o faramundo! Linda, ela ainda pega! Pega! E ela, presta atenção, ó. Quer pegar esse? Esse é bem pequenininho, Isa. Esse do seu cavalo marinho, ó. Meu, olha o jacaré. Ai, tá olhando pra mim. Ai, que medo! Olha a tartaruga. Tem outro lá em cima. Não, meu! Olha aqui a tartaruga. Ai, que bonitinha minha. Jibê, olha as cobras aqui, ó. Jiboia, pitol. Ai, que medo! Olha a grossura! Olha o pinguim! Gente, que coisa mais linda, olha! Olha esse! Ai, Isabela. Agora tem as minhas crianças. A tarefa é o pinguim, mãe. O único pinguim na frente dela que ele tá nem aí, mãe. Olha, que lindo! Vem pra cá, pra vocês. Olha, gente, quantos! Vamos sair daqui. Vamos lá ver o outro, ó. Deixa a menina ver o outro. Olha, que lindo! Gente, ela fica acompanhando, ó. Quando passa pertinho, ela tem medo. Tá dando passinho. Olha lá. Cadê o tubarão? Cadê o tubarão, Isa? Tá olhando? Você não tem medo, filho? Gente, olha essa! Meu Deus, que enorme! Olha os peixes, Isabela! Que lindo! Olha essa! Que lindo! Vocês assistem a alimentação e vou passar em algumas informações. Ela vai ensinar a gente o que é. A floresta amazônica, né? A floresta tropical do mundo, ela acontece em dois períodos. O período de terra firme, o período de flores lindadas e representadas em uma cor. Meu Deus, que medo! Ai, eu vou ficar superado! Os peixes vão para a floresta atrás de alimentação e reprodução. Os primeiros alimentados são os peixes olívoros. Eles se alimentam de frutas e legumes e os comem peixes também. Olha isso! E os peixes vão para a floresta. Papá? Isso, bate na mesa. Isabela, Isabela! Ai, que delícia! Fala! Gostou! Dá fome depois do aquário, né? Derrubou um pouquinho, mas tá bom. Olha, e segura a colher. Deixa a mamãe... Isso, comeu tudo. Vai, deixa a mamãe pôr mais. Vamos dar a entradinha aqui, ó. Uma coisa que eu amo, que é a casquinha de sene. Você gosta também, né, Eduardo? Não é muito fã, né? Vamos comer, vamos ver. Isabela tá de olho. Isabela tá com a supinha dela aqui, ó. Que a gente traz, né? Lógico que eu não vou deixar ela pra se alimentar, mas... Ela tem a comidinha dela. E a gente vai comer aqui, ó. Vamos botar o que falta. Isabela, Isabela tá de olho já. Olha, gente, que gostoso. A cara dela. Você quer também, Isa? Olha, não, meu Deus. Tá demorado. Tem o meu pratinho. Quem que tá comendo? Ai, felicidade da verão. Vamos, gente, olha a decoração. Que bonitinha. Olha. Só tem a gente aqui, né? Olha. A bela comendo aqui, olha. Tá pedindo um pão de queijo aqui. Tá quentinho. Sarsichão. Eu vou... Esfihão. Hum. Dependendo de sono, gente. Hum. Esse pão é muito bom. Hoje tem um bom chocolate. Hum. Terminando de comer? Tá feliz? Olha, comeu mamão. Comeu... Melancia tomou até suco de melancia, né, Isabela? Olha aqui, Isabela. Olha o papai. Vamos voltar pra praia? Vamos brincar? Vamos pôr maiô? Passar protetor? Vamos? Linda. Linda, né, mamãe? Vamos. Já cansou. Já cansou, mamãe. Tá aqui, gente. Tá desculpa, né? Desculpa. Ah, Isabela. Ela quer sentar. Olha o papai. Que gostoso. Ela quer pegar areia. Lisa. Vem. 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 Deixa ela sentar então, moleque. Êêêêê. Êêêê. Olha lá. Que felicidade. Você tá na areia? Vem, quer careia. Que gostoso, neném Olha, ela não, ela não dá pra entrar não Tá muito fria, mas olha que gostoso Ai, como eu amo praia Que delícia Energias Renovadas, renovadas Chegamos aqui no hotel, só pra vocês verem Ó, isso na aquecida Então Tá uma delícia aqui, ó, super quentinho Por isso que eu gosto muito desse hotel, ó Tem as cadeiras O Eduardo tá vendo a boinha Aqui já dá pros quartos e aqui dá pra piscina Tá vendo? Tem a parte de massagem também, ó Olha que delícia Gostoso, né? Olha que delícia Da piscina pro papai Piscina quentinha, gostoso, né? Casa já Tiramos coisas do carro Vim tomar um banho Isabela tá dormindo capotada Vou deixar ela descansar um pouquinho Pra depois dar um banho nela Tá certo? Esse foi o nosso vlog Espero muito que vocês tenham gostado Eu adoro compartilhar tudo da Isabela com vocês, tá bom? Deixa um joinha pra me ajudar na divulgação E comenta também, tá certo? Um grande beijo Fiquem com Deus e até a próxima Bye Tchau 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 Tchau, tchau.